O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou E ele vem, e ele vem saltando pelos montes E ele vem, e ele vem saltando pelos montes Os seus cabelos, os seus cabelos, são brancos como a neve Os seus cabelos, os seus cabelos, são brancos como a neve E nos seus olhos, e nos seus olhos, há fogo Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar E ele vem, e ele vem saltando pelos montes E ele vem, e ele vem saltando pelos montes Os seus cabelos, os seus cabelos, são brancos como a neve Os seus cabelos, os seus cabelos, são brancos como a neve E nos seus olhos, e nos seus olhos, há fogo Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar Vem me incendiar